Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, a víbora está com os dias contados. Não quero que volte a colocar os pés aqui. Você fez tudo errado, Tereza. Você só ama você mesma. Quem não tem mais nada além dessa casa e dinheiro, é você. Penúltimo capítulo de Tereza. E se você acha que conhece o destino dela, prepare-se. Um final inédito vai te surpreender. Ser ou não ser? E eu sou.